Como disse, é uma competição diferente e queremos também deixar uma imagem diferente do que deixámos no último jogo, mas sabemos novamente das dificuldades que vamos ter, vamos tentar melhorar aquilo que fizemos menos bem no último jogo, tentar criar uma estratégia que nos permite ser melhores e acima de tudo discutir a eliminatória dos jogos e acima de tudo tentar chegar à final. Vamos tentar criar uma estratégia diferente, sabemos que em 12 treinadores, ou neste caso em 11 treinadores, disputaram os jogos como a Fica, a estratégia não foi bem conseguida, ou seja, nem sempre foi a melhor, vamos tentar novamente nós tentar criar uma estratégia que nos permita vencer e essa estratégia passa muito por aquilo que nós falamos com os jogadores, que é melhorar os índices de agressividade sobre a bola, melhorar os comportamentos coletivos em função do centro de jogo, melhorar também, quando ter de bola, tentar ter mais bola e ter mais qualidade com bola e não a perder tão facilmente, isto estamos a falar de coisas mais gerais, e depois, taticamente, tentar uma manuância ou duas, sabendo que elas, pela sua qualidade individual, conseguem desbloquear qualquer estratégia até ao momento. Agora vamos tentar acima de tudo, em dois jogos, tentar passar a eliminatória e acima de tudo, neste primeiro jogo, que é a primeira mão, tentar discutir depois, trazer a discussão do jogo para a nossa casa, porque queremos muito ir na nossa casa, tentar chegar à final. Não há jogos iguais, muito que se joga muitas vezes com a mesma equipe, há sempre uma história diferente em cada jogo, e partimos com esse objetivo, de entregar coisas diferentes ao jogo do que aconteceu no sábado, e esperar por uma história diferente também, relativamente ao último jogo. Como disse, são competições diferentes, vai haver mais um jogo depois de quarta-feira, por isso, deixar tudo em aberto, sempre com a nossa mentalidade, com aquilo que nos caracteriza em todos os jogos, quer seja campeonato ou taça, vamos para dar o nosso melhor, e se possível vencer, claro. Acho que podemos esperar um Flamalicão mais eficaz naquilo que concederam as suas ações. É claro que vimos o vídeo, vimos o jogo, vimos o que é que correu menos bem, e como o Miser disse, houve ali a capacidade de reação à perda de bola, e de reagirmos na agressividade, ficámos um bocadinho aquém daquilo que é o que nos caracteriza também muito, principalmente nos jogos em casa e perante os nossos adeptos. É óbvio que cai esse aspecto a melhorar, e foi como eu disse, fizemos o trabalho de casa também, percebemos no que é que erramos, e parte agora de nós também melhorarmos e darmos uma outra resposta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL